O streaming de jogos com certeza é uma tecnologia que chama muito a nossa atenção e que com certeza promete ser o futuro do mundo dos jogos. É uma pena que pelo menos na atualidade ele não está entregando quase nada do que está prometendo. Mesmo o melhor desses serviços, que é o NVIDIA GeForce Now, parece que está sendo cada vez mais espremido e enforcado por todas as situações do mercado e de outras companhias que parecem não querer seguir essa trending do futuro. Claro que a gente já teve péssimos exemplos passados como o Google Steady que deu um show de horror como não fazer um serviço de streaming, mas olha, o que está acontecendo com o NVIDIA GeForce Now é triste, porque ele promete ser um serviço tão bom e está sendo estragado porque ganância pura. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que a gente vai passar para vocês essa notícia que o NVIDIA GeForce Now está perdendo mais e mais bibliotecas de jogos devido a estúdios que estão se recusando a se manter na plataforma. É realmente triste porque cada vez mais nós gamers estamos perdendo acesso a jogos que a gente já comprou, que a gente já pagou e que não pode mais utilizar na NVIDIA simplesmente porque a empresa impulsou o setor e não quer liberar. Exato cara, o GeForce Now ele é um serviço que dá um pau no Stadia, é basicamente isso, ele dá um pau. A gente até fez um vídeo acho já com o título que o GeForce Now colocou o Stadia para mamar e não é mentira, é verdade, porque você tem um catálogo ótimo de jogos, você consegue comprar jogos barato em outras plataformas e utilizar, porque o GeForce Now ele é basicamente uma extensão da Steam, é uma extensão ali de outra plataforma, onde você compra o jogo numa promoção e tal e você pode jogar, eles não vendem jogos, tá ligado? Então é um serviço ótimo, roda muito bem, inclusive a galera aqui do canal disse que testa no Brasil, né, usando VPN e cara, é um serviço assim que quando chegar no Brasil eu tenho certeza que faria um sucesso danado, por quê? Porque é um serviço de streaming, você não tem que ter um hardware e ele funciona muito bem, tem jogos e cara, eu fico triste com as empresas não apoiando isso, por quê? Porque como você disse, ganância, porque não está sendo feito nos moldes que eles querem, né? É claro, eles querem ganhar sempre e nem sejam trocados em cima dessas situações todas. E no final, quem sai prejudicado somos nós, consumidores. Olha, você vai entender o que que isso significa para a gente, você vai entender o que que está acontecendo no mundo dos games, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio-dia, outra sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente foi confirmado que o serviço do NVIDIA GeForce Now, esse streaming de jogos, essa Netflix do mundo dos games, está perdendo jogos da Warner Brothers e do Xbox Game Studios. Isso vai estar rolando nessa semana, já no dia 24 de abril, diversos jogos vão estar saindo. É realmente muito triste porque no lançamento estava completasso, né? Uma quantidade absurda de jogos e franquias estavam, mas parece que cada semana, cada mês que passa, mais e mais estúdios dão para trás, não querendo participar simplesmente porque parece que eles não estão tendo um lucro a mais em simplesmente liberar esses jogos, nesse serviço. Isso vai reduzir essa novidade, vai reduzir um grande número de títulos que estão na lista do GeForce Now, como Gears of War 4, Sea of Thieves, Halo The Master Chief Collection e outros títulos também como a franquia Batman Arkham. Então com certeza isso daqui é uma péssima notícia para quem já tem esses jogos, porque vale lembrar que, diferente do Google Stadia, o GeForce Now não é uma plataforma que você paga para ter acesso e depois compra o jogo lá. Não, se você já tem o jogo, você já pode streamar ele, já pode rodar ele como se fosse uma Netflix. Na verdade você não tem nem que pagar, ele tem uma assinatura gratuita. Então, se você tem, por exemplo, Sea of Thieves comprado, é só você conectar a sua conta da Microsoft com a Nvidia GeForce Now e pronto, rodar o jogo. Então, cara, é uma puta oportunidade desperdiçada para aumentar os números de jogadores desses jogos que estão disponíveis no GeForce Now, aumentar o interesse do consumidor nesses games e não deixar de lucrar, porque, de novo, para poder jogar esses jogos, eles tiveram que comprar esses jogos no início de conversa. Então, qual que é o lado negativo para essas companhias, cara? Não compreendo. Eu tenho duas certezas já aqui. Depois de tantas notícias, eu já entendi qual que é a lógica aqui. Primeiro, vamos pegar os jogos que são vendidos no Stadia. Você vai no Stadia, você compra o jogo por 60 dólares. Você está comprando o jogo de novo. Você, quando está jogando no GeForce Now, você tem uma assinatura, caso você queira pagar a assinatura Pro ali, né, Premium, que você consegue jogar mais tempo, que você não pega fila. Na verdade, você pega uma fila menor, caso tenha muita gente, você ainda pega. Mas, tipo, você tem um serviço grátis. Você pode, por exemplo, ir numa promoção da Steam e comprar vários jogos que estão no catálogo do GeForce Now e não ter que pagar aquele dinheirão que é no Stadia. E nem tem os jogos, provavelmente no Stadia, né, porque o Stadia tem, sei lá, 20 jogos. E qual que é a questão aqui? Tem duas que podem ser que eu acho que é. Primeiro, eles estão cobrando 5 dólares pela assinatura Premium, o GeForce Now, e eles não dão nada disso pra empresa. Mas eu penso o seguinte, é uma divulgação grátis. Porque se o cara quer jogar o jogo lá da Microsoft, quer jogar o jogo lá da Ubisoft por um preço acessível, ele compra, sei lá, em alguma plataforma, em promoção, e pode rodar com o PC batata dele, por exemplo. Não precisa comprar um hardware novo. Só que, por que que pra empresa é um pouco menos vantajoso? Por quê? Porque a empresa não tá ganhando nenhuma parte desses 5 dólares e também porque o GeForce Now não vende jogo na plataforma dele. Então, por que que o Stadia tem empresas que apoiam o Stadia? Porque o cara tem que ir lá e pagar 60 dólares e a empresa vai ganhar um royalty ali, cara. O GeForce Now não. As empresas vão ganhar de outras plataformas, sendo que ela podia ganhar também no GeForce Now. Entendeu? Eles querem ganhar mais. Então, por o GeForce Now não ter uma loja, eu acho que as empresas estão pulando fora. É basicamente isso. E eu digo mais. Nesse caso aqui específico dessa notícia de hoje da Microsoft, a gente tem ainda um agravante. Que é o quê? A Microsoft vai ter o sistema dela, que é o xCloud. Então, querendo ou não, é uma concorrente. Então, pode ser que a Microsoft tenha esse motivo de retirar, de colocar só na plataforma dela, que é o xCloud. Mas é só um chute meu. Exato, porque a gente já tem exclusivos de consoles, a gente já tem exclusivos de serviços de assinatura, tipo série exclusiva da Netflix, série exclusiva da Amazon, né? E agora a gente vai ter exclusivos também de plataformas de streaming de jogos, tá ligado? Vai ter certos jogos que só tem no Stadia, certos jogos que só tem no xCloud. Porra, mano, fica cada vez mais chato, porque a gente só quer aproveitar os nossos jogos, a gente só quer aproveitar essas ferramentas, os nossos caras querem porque querem cada centavinho, cara. Exato. É um povo chato, cara. E a Microsoft colocou alguns jogos na Steam agora, né? Então, tipo, o cara que tinha acesso à Steam poderia jogar, por exemplo, o Ori, jogar o Gears, né? Então, seria interessante deixar, né? Mas, enfim, eu fico triste que o serviço está perdendo os jogos, eu fico muito triste mesmo, porque o que a gente mais vê aqui é a galera muito empolgada com o GeForce Now. Eu vejo muita gente falando, pô, comenta sobre a possibilidade do GeForce Now chegar no Brasil. E, cara, eu espero que chegue, cara. Eu espero mesmo que chegue. Tô esperando porque eu quero muito testar esse serviço. A quantidade de feedback positivo que a gente tem não é brincadeira. E lembrando que o pior de tudo é que essas empresas já haviam concordado com isso há meses, anos atrás, porque a gente já tava com o beta do NVIDIA GeForce Now, disponível com diversos catálogos de jogos de diversas empresas, como a Warner, a Microsoft, a Epic Games, o Play, a Bethesda, todas elas já tinham concordado com o serviço. E tudo isso durante o beta. Aí acabou o beta, o serviço foi lançado, eles começaram a dar pra trás. Então, parece que, tipo, eles liberaram no período de testes, mas depois, não, pera aí, meu irmão, agora não dá mais, vamos tirar esse jogo. Porra, por que vocês concordaram pra início de conversa, então, né? Por que vocês, de fato, fecharam o acordo, sendo que depois vai dar trás? Quando começou a rolar dinheiro, né? Aí o negócio fica mais tenso. Mas, talvez eles estavam esperando, tipo, a NVIDIA correr atrás de acertar, sei lá, um valor pela licença do jogo pra colocar lá, alguma coisa desse tipo, e a NVIDIA não tá fazendo isso? Talvez, porque isso daqui claramente parece ser briga por centavinhos, tá ligado? É ganância por meros tostões, meras pequenas porcentagens, sendo que, como eu falei, eles já tinham concordado isso antes, por que que agora as coisas mudam? Sério mesmo que eles querem, tipo, os 5 dólares que custa a assinatura premium do GeForce Now? Porra, mano, quer troco de bala, velho. Os caras, eu não entendo, mano. É uma tosquice. Eu espero, na verdade, que a NVIDIA consiga passar por cima dessa situação, consiga fechar a cura com essas empresas pra trazer esses jogos de volta, mas, pelo menos, tem uma notícia positiva nessa situação toda. Recentemente, a Ubisoft declarou apoio, a plataforma declarou apoio ao NVIDIA GeForce Now e tá oferecendo agora acesso completo à biblioteca de games da empresa nas próximas semanas. No serviço, agora vai ter incluso a franquinha inteira Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Turnclances, Watch Dogs e muitos outros jogos da Ubisoft. Então, pelo menos, a gente tá vendo que parece que a NVIDIA tá correndo atrás e algumas empresas estão tendo uma mente aberta pra poder fechar esse acordo, né? Pra poder liberar os seus jogos. Porque, de novo, cara, é um dos melhores... Na verdade, não é um dos melhores. É o melhor serviço da atualidade em questão de streaming. É o que todo mundo tá falando e a proposta é muito benéfica pra nós consumidores. É muito respeitosa com nós. Então, a gente tem mais a que abraçar essas causas e debater sobre essas situações, não é mesmo? Já tem, por exemplo, a Valve, que tá presente também no NVIDIA GeForce Now. Tem a Epic Games, tem a Band, tem a Bandai. E agora, essas outras empresas têm que parar de dar pra trás e ir pra frente, né? Fechar acordos, apertar mãos e, cara, colocar esses jogos nessas plataformas. Porque, como você falou, White, isso daqui é divulgação. Então, mesmo que você não esteja vendendo mais uma nova cópia do seu game, você tá fazendo uma divulgação e mantendo o lifespan do seu jogo. Você tá mantendo a longevidade do seu game, né? Pelo menos alguém está jogando o seu jogo. Exato, cara, mas pega o Destiny 2 lá no Stadia. Mano, a galera abandonou, velho. Não tem base lá de jogadores. Então, pensa no GeForce Now. O GeForce Now pode estar tendo uma base grande ali de jogadores no PC que esteja complementando quem tá jogando com o hardware e mantém o jogo vivo por mais tempo. A gente pode pegar também, você falando aí, ah, não tá vendendo uma cópia, mas a divulgação tá fazendo o jogo ser vendido em outra plataforma. O cara comprar na Steam, a empresa também tá ganhando dinheiro. O cara só não comprou na loja da NVIDIA. Então, assim, eu, sinceramente, não consigo compreender. A única que faz sentido aqui, em alguma lógica, seria a Microsoft tirar por causa do serviço dela. Mas o resto aqui não faz o menor sentido. Exato. Eu só realmente espero que, assim como a Ubisoft, outras empresas façam o mesmo. E a gente vai cruzar os dedos, né? Como você falou, a gente também tá no aguardo de quando esse serviço vem pro Brasil. E quando ele vier, pode ter certeza. A gente vai testar, vai dar o nosso feedback completo. E a gente tá cruzindo os dedos pra que o mundo dos games siga nesse rumo. Siga com novas tecnologias, siga com grandes novidades. Porque esse é o futuro, galera. A gente tem que acreditar no futuro. Porque se a gente não acreditar, ninguém mais vai, não é mesmo? Então, honestamente, eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa plataforma de streaming de jogos. Essa ideia da gente ter uma Netflix do mundo dos games. Você apertar um botão e pela internet o seu jogo tá rodando. No seu celular, no seu tablet, na sua televisão. Mesmo sem um consulado. O que você acha dessas tecnologias? E o que você acha desses estudos que estão dando pra trás nessa proposta? Deixe a sua opinião nos comentários. E bora debater sobre isso tudo, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Pra não perder nenhuma novidade aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.